Como é que é malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo e continuamos aqui no tema .gt Como vocês têm acompanhado, se têm acompanhado, se não têm deviam, nós mostramos as peças todas que o carro vai levar Depois mostramos a instalação, mostramos a andar, temos documentado o .gt todo E sem mais demoras, qual o setup que vamos usar na travagem? Pois bem, se vocês acompanham o meu conteúdo, vocês sabem que eu já usei diversas vezes o ATE PowerDisc Recentemente decidi trocar para Osbrimbo e testar aqui a linha Extra Line Mandámos vir para o nosso Onda do Barrote Mas aqui no GT decidi fazer o mix E agora a malta vai-me cascar a brava de vista, usar só o ATE ou só o Brimbo, mix a esse, deve-se ter um e nem que sabes mais que os outros Não, não sei, e como não sei, vou testar, vou ver se funciona e vou ser uma cobaia, digamos assim Então vá lá, o que é que vamos usar de setup de travagem para a frente Já abri aqui as caixinhas para o vídeo não ficar tão comprido E para a frente vamos usar os belos ATE PowerDisc, já muito usados no Cup Track Day Vocês já viram em diversos carros meus estes PowerDisc Para acompanhar vamos usar também as pastilhas da frente ATE, lembrando, são as originais Não são as de cerâmica como eu também já tenho usado Ou seja, estas pastilhas vão sujar as jantes Não é como as de cerâmica que não deixa aquele pozinho Estas deixam, mas como eu também já referi, também travo melhor Vamos lá aos preços Para a travagem da frente são 26,74€ E para os discos 64,84€ Passando à travagem traseira Mais uma vez, eu já abri aqui as caixinhas para vocês não perderem tempo Vamos usar as pastilhas ATE também as originais Não são as de cerâmica E os discos vamos usar aqui os novos Brembo da Extra Line Para a malta que tem um aspecto divinal Vocês querem saber os preços, não é? Então as pastilhas são 28,61€ as de trás E os discos 83,70€ São um bocadinho mais caros que os ATE Mas vocês estão a ver aqui mais coisas E para acompanhar o que é que vamos usar de óleo Óleo, o Type 200 Este óleo então, eu nunca usei outro Se vocês cheguem ao meu canal desde o início Sabem que eu sempre usei o Type 200 Track Day, dia a dia, no meu Onda, no Cup, no outro GT Sempre usei o Type 200 Gosto bastante deste óleo Não se queixa a frio, não se queixa a quente Muito, muito bom Aliás, eu até tenho sempre ali uma latinha de reserva Não vai arrebentar algum tubo de travão ou alguma coisa E à última hora eu tenho que meter um daqueles do continente Não, tenho sempre um frasquinho extra do Type 200 Vamos usar o óleo de travões da ATE, o Type 200 E vamos trocar também os tubos flexíveis de travão da frente Também da ATE Quanto ao preço dos tubos de travão O esquerdo do lado do contor é 10,40€ E o do lado do pendura são 8,53€ Quanto ao Type 200 são 10,99€ Notas finais Quanto é que gastámos em travagem para o .gt? Temos aqui cerca de 280€ Em travagem para o .gt Discos da frente Discos-traz Pastilhas da frente Pastilhas-traz Óleo De travões E os tubos flexíveis Para a frente Se eu não me enganei nas referências Desta vez eu acho que não Mas depois vamos ver isso na montagem Se é sensivelmente Este pack de travagem que está aqui São 280€ Mais coisa, menos coisa Depende de alguma promoção que eles tenham Mas são mais ou menos 280€ Bem, na descrição eu vou deixar o link da Autopart Se foi de onde veio este material todo E vou deixar também a referência de cada produto Vocês abrem o site da Autopart Copiam a referência e colam E vão diretos aos produtos Não têm que andar à procura Daqui e dali Vão diretos Ok, malta? Fiquem bem Na descrição ainda vai estar o link Das minhas plataformas de apoio O link das minhas páginas Vai estar também o meu e-mail Se quiseres marcar review Ou alguma coisa E sigam este tema do .gt Porque estamos a documentar tudo O carro desde o zero Até ao seu resultado final Espero que seja bom Vai malta, fiquem bem Um grande abraço E um grande gás